Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café com Doutora Vivian. É um quadro que eu faço as terças-feiras sobre perguntas e respostas sobre o câncer. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Vivian Koski, eu sou oncologista aqui em São Paulo e esse quadro eu pego perguntas do YouTube, eu e minha equipe separamos as perguntas do YouTube e do Instagram que possam ajudar outras pessoas e aí eu trago para esse quadro para responder essas dúvidas. Eu tenho dois consultórios em São Paulo, um fica na Vila Mariana, o outro fica em Moema, onde nós temos uma clínica de oncologia, fazemos os melhores tratamentos para o câncer. Então, todos convidados, será um prazer atendê-los aqui e fazer o tratamento de vocês aqui em São Paulo e atendo pacientes hoje do Brasil e de todo o mundo através da telemedicina. Mas vamos lá, hoje nós temos perguntas muito, muito, muito interessantes no café. Boa tarde para vocês que estão aqui acompanhando, tá? Vamos começar as nossas perguntas então, deixa eu achá-las aqui, vamos lá. Primeira pergunta, uma pergunta sobre remissão do câncer, pergunta da Antônia. Bom dia, doutora, gostaria de saber se o médico pode dizer que o paciente está em remissão do câncer de mama, se os exames de imagem estão normais, mas os de sangue estão, o CEA 5 e o CA153 está 26, que são os marcadores tumorais. Esses exames não teriam que estar zerados para o paciente estar em remissão? Essa é a minha dúvida. Muito obrigada pela atenção, câncer de mama HER2 positivo após tratamento cirúrgico, quimioterapia, rádio e tratamento com terapia-alvo. Muito legal a pergunta da Antônia. Então, ela pergunta sobre remissão do câncer e aí ela pergunta se, o que é remissão do câncer e se para ter a remissão do câncer os marcadores tumorais precisam estar zerados? A resposta para Antônia é não, então, Antônia, os marcadores tumorais não precisam estar zerados, tá? Marcadores tumorais, principalmente CEA e CA153, são inespecíficos para o câncer. Existem outras condições benignas que podem fazer com que os marcadores tumorais aumentem e aqui pela sua descrição, o CA153, ele está no nível normal. Então, se ele está no nível de normalidade, né, significa que ele está normal, não tem que estar zerado para dizer que o paciente está em remissão. O CEA, o nível dele, dependendo do laboratório, é até 5 e o CEA pode estar elevado, ele é um marcador que mostra mais câncer de intestino, câncer de mama também e ele pode ser um pouco mais elevado em pacientes que fumam ou já fumaram, mas assim, observe, né, se você tem mais de 45 anos e nunca fez uma colonoscopia, é interessante você fazer uma colonoscopia de rastreamento e se os seus exames de imagem não evidenciam doença, nenhuma evidência doença de doença oncológica, você não tem nenhum sintoma de doença oncológica, o marcador não tem que estar zerado e sim, você pode dizer que está em remissão do câncer, só toma esse cuidado, né, da colonoscopia de rastreamento, se você tiver mais de 45 anos para fazer esse exame preventivo. Muito boa a pergunta da Antônia. quimioterapia. Vamos para a nossa segunda pergunta, uma pergunta também muito, muito boa que eu separei para vocês, ela pergunta assim, a quimioterapia todo dia, quanto tempo tem que ficar lá? E hoje, coincidentemente, eu publiquei um post aqui no canal falando sobre a quimioterapia. Então, existem vários tipos de protocolos diferentes de quimioterapia, né? Então, mas assim, quimioterapia todo dia? Não. Quimioterapia injetável, a gente tem formas de aplicar diferentes, que pode ser semanal, ou seja, o paciente vai lá na central de quimioterapia uma vez por semana, ela pode ser quinzenal, vai a cada 15 dias, ela pode ser a cada 21 dias, ou ela pode ser a cada 28 dias. Existem também os protocolos onde o paciente leva uma bombinha de infusão para casa, né? Que é aquela bombinha que fica ligada ao portocat e aquela bombinha, ela vai liberando a medicação por dois dias. Então, tem paciente que toma a primeira fase da medicação lá na central de quimioterapia, que dura aproximadamente três a quatro horas e dois dias depois, por exemplo, se ele faz isso uma segunda-feira, na quarta-feira, ele vai retirar o infusor. Tem alguns protocolos que nós utilizamos para câncer de cabeça e pescoço, que ao invés de infundir nessa bombinha de infusão o medicamento por quarenta e seis horas, eu vou infundir por noventa e seis horas, que são cinco dias, né? Então, depende do protocolo, mas o paciente em geral, ele vai na central de quimio, pode ser uma vez por semana, ele vai lá e depois vai retirar o infusor depois de dois dias, que é o mais comum, ou dependendo do protocolo de cabeça e pescoço, depois de quatro dias. E cada protocolo de quimio é um pouquinho diferente, tem protocolo de sete dias, de quatorze dias, de vinte e um dias, de vinte e oito dias, tá? Quimioterapia todo dia existe? Existe a quimioterapia oral, que o paciente toma o medicamento oral em casa, existe também, mas mesmo assim, existe o intervalo. A quimioterapia oral, o paciente em geral toma quatorze dias seguidos e faz um intervalo de sete dias, ou ele toma dez dias seguidos e faz um intervalo maior e depois reinicia o ciclo. E por que existe esse intervalo entre os ciclos? Para que ocorra a recuperação medular, a recuperação das células de defesa do sangue. Por isso, é importante dar esse intervalo entre os ciclos de quimio e por isso, sempre importante, antes de reiniciar, né? Iniciar cada novo ciclo, checar o exame de sangue, para ver se a imunidade está adequada. Então, muito, muito boa. Veja um post também sobre quimioterapia que eu coloquei hoje no canal, e o título do post é quimioterapia é tudo igual. Então, vai ajudar vocês a entenderem essa dúvida aqui. E para quem também, né, essa live vai ficar gravada no canal do YouTube, que é o doutora Vivian Koski Oncologia. Então, quem não tá inscrito ainda no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, escrevam para mim de onde que vocês estão me acompanhando, deixem comentários, que é super importante para que mais pessoas tenham acesso acesso às informações. Vamos para a nossa terceira pergunta, da Elza. Doutora Vivian, boa tarde. Estou no quarto ciclo de capecitabina, que é um tipo de quimioterapia oral. Quando deverei fazer os exames de acompanhamento? Então, aqui, eu não conheço o caso da Elza. Eu tô supondo que Elza tá usando a capecitabina capcitabina para um câncer metastático, estou supondo, tá? Então, assim, a capecitabina é uma quimioterapia oral que pode ser utilizada em várias situações. Em geral, o que que os protocolos recomendam? Que a cada três ciclos de quimioterapia faça os exames de reestadiamento, de avaliação de respostas sejam realizados, que são aqueles exames que vão medir se o tratamento tá funcionando, se não está, se o tumor tá estabilizado ou não. Então, aqui, Elza tá falando que tá no quarto ciclo. Então, Elza, a partir do terceiro, você faz três ciclos completos, já pode fazer o exame de estadiamento para ver o resultado da quimioterapia. Então, você já está no momento para avaliar a resposta de tratamento. E essa resposta de tratamento, ela pode ser feita, né? Esses exames de avaliação de resposta do tratamento para saber se o tratamento tá funcionando, em geral, são recomendados a cada três meses, tá? Vamos para a nossa quarta pergunta e depois eu começo a responder as perguntas de vocês que estão aqui, tá? Eu vou primeiro terminar essas nossas perguntinhas que foram selecionadas. aqui, terça-feira que vem, a gente não vai ter café, né? Por isso que eu fiz questão de fazer hoje, falei, não precisa entrar, porque eu vou para os Estados Unidos, tô indo amanhã para o Congresso Americano de Oncologia, é o melhor congresso, né? O maior congresso do mundo em Oncologia. Então, estarei lá em Chicago, vou amanhã para Chicago para trazer, né? Várias novidades, mais conhecimento. Então, amanhã vou para Chicago. Então, semana que vem não teremos o café, tá? Mas vamos à pergunta da Jaqueline. Boa noite, doutora. Terminada a quimioterapia neoadjuvante para o câncer de mama luminal, o próximo passo é a cirurgia de mama? Exato, Jaqueline. Quando é indicada uma quimioterapia para câncer de mama antes da cirurgia, que é a chamada de quimioterapia neoadjuvante, o próximo passo depois do término da quimioterapia é a cirurgia, tá? E aí ela pergunta assim, e antes da hormonioterapia oral, é necessário fazer hormonioterapia injetável? Vejo algumas pessoas fazendo assim na sala, onde minha mãe faz quimioterapia e fiquei sem entender. Se antes da hormonioterapia oral, se faz primeiro a injetável. Depende, Jaqueline. Hormonioterapia injetável são bloqueadores que a gente usa para suprimir a menstruação, para induzir uma menopausa química. Vou citar alguns nomes de medicamentos aqui. Sempre que eu cito nomes de medicamentos, gente, não tem nenhum conflito de interesses, não estou fazendo propaganda de medicamento, esse canal não é patrocinado. E a única razão para eu citar o nome de medicações aqui é para orientar. Então existem situações onde eu preciso induzir a paciente a uma menopausa química com zoladex, por exemplo, que é um bloqueador hormonal que eu utilizo na forma mensal ou trimestral, ele é injetável. E existem situações onde eu começo primeiro com zoladex para fazer com que essa paciente entre na menopausa e no segundo mês eu uso o bloqueador hormonal oral em associação, né? Então são casos de mais alto risco de pacientes que têm tumores muito jovens, que têm linfonodos positivos. Não são todos os casos onde a gente precisa usar o bloqueador injetável antes de começar o bloqueador oral, tá? Vamos para a pergunta da Tatiel, uma pergunta maravilhosa, maravilhosa. Doutora, parabéns pelo excelente trabalho. Gostaria de saber sobre os benefícios do exame NGS e qual a diferença dos outros exames genéticos que normalmente são feitos antes da quimioterapia. Achei assim maravilhosa a pergunta da Tatiel. Primeiro, o que é exame NGS, gente? O que é? Pode ser um monte de coisa, né? NGS pode ser um exame feito tanto no tumor, a gente pega o material do tumor e vê todas as mutações que o tumor tem e o NGS também pode ser utilizado para verificar a mutação genética, aquela mutação familiar, aquela mutação que a a paciente já nasceu com ela. No caso de qual é o benefício do exame NGS que são feitos antes da quimioterapia. É importante e para guiar, de repente, o tipo de tratamento para câncer de mama, a gente utiliza bastante para saber se tem a mutação do BRCA1 ou BRCA2, que são mutações genéticas, germinativas, que a paciente nasce com essa mutação. E esse exame pode nos guiar o que que nós faremos após o término da quimioterapia. Existem medicamentos específicos. No câncer de pâncreas também ajuda a guiar qual é o tratamento mais adequado e o tratamento de manutenção. No câncer de ovário, o exame de NGS para avaliação de mutações germinativas, que são aquelas hereditárias, que a pessoa já nasce com ela. Também auxilia bastante na definição do tratamento do câncer de ovário. Então, ajuda sim, Tatiely, só que aí precisa avaliar especificamente o caso para saber qual tipo de exame é mais adequado de acordo com o caso. Se é um tumor inicial, é um tipo de exame. Se é um tumor metastático, é outro. E se para painéis germinativos, para ver câncer hereditário, é outro. E às vezes, nós temos que pedir os dois tipos de exames e esses resultados se complementam, tá bom? Vamos para a pergunta agora da Luciana, também muito, muito boa. A Luciana pergunta, bom dia, doutora, obrigada pelas informações. Quais os exames compõem o check-up oncológico e qual a frequência de fazê-lo? Muito boa a pergunta da Luciana sobre o check-up oncológico e aqui depois ela explica porque que ela tá fazendo essa pergunta. Vou terminar a pergunta aqui para vocês. Tem o caso de câncer de ovário, mãe, pulmão, avó materna, intestino, primo. Por isso perguntei do check-up na mensagem anterior. E aí tem uma outra pergunta ainda que complementa essa questão do check-up oncológico aqui, tá bom? É da Simone. Excelente explicação, já maratonei vários vídeos, conheci o canal agora. Na minha família, meu tio teve câncer de esôfago devido à bebida alcoólica. Antes de descobrirmos que ele estava com câncer, a tia faleceu de câncer. Nesse caso, o câncer dele foi por causa do alcoolismo. Tem possibilidade de alguém da família ter câncer? Exemplo da minha mãe, nós que somos sobrinhas dele. Então vou falar um pouquinho para vocês sobre o check-up oncológico. O check-up oncológico, os exames adequados, eles são solicitados de acordo com a história familiar da pessoa. Então a primeira coisa que eu avalio na minha consulta médica de check-up oncológico, que eu faço bastante, história familiar da pessoa. E se existem muitos casos, principalmente se tem casos de câncer de ovário, que a Luciana conta aqui para a gente, pode ser que eu já peça um exame para verificar a presença de mutação genética BRCA1 e BRCA2 principalmente. Outro fator, além da história familiar, que é avaliado para saber quais os exames adequados para o check-up oncológico, é a idade do paciente. Então os exames, Luciana, eles vão se indicar de acordo com a idade do paciente. Então vou te dar alguns exemplos. A partir de 40 anos, as mulheres todas, né, e mesmo aquelas que não têm história familiar de câncer de mama, está indicado o rastreamento do câncer de mama com mamografia. Porém, se essa mulher tem história familiar de câncer de mama, esse rastreamento vai começar muito antes e provavelmente não vai ser com a mamografia, vai ser com a ressonância. Um outro exemplo que eu posso trazer para vocês é da colonoscopia. A colonoscopia é indicada para todas as pessoas, mesmo sem história familiar de câncer de intestino, a partir dos 45 anos. Porém, quando a pessoa tem uma história familiar de câncer de intestino em parentes de primeiro e segundo grau, ela deve começar a fazer este exame 10 anos antes da pessoa mais jovem que foi acometida. Então vejam bem que a indicação de qual exame e com que idade precisa começar a fazer o exame vai depender da história familiar, vai depender da idade. Isso tudo é avaliado em consulta. Então não existe, né, exames que vão ser pedidos para todos da mesma maneira. Isso vai ser avaliado em consulta, né, onde eu avalio história familiar, fatores de risco, sedentarismo, tabagismo, né, outros fatores de risco, né, fatores de risco pessoais, né, que são esses que eu citei e a idade. Então principalmente o que a gente vai avaliar na solicitação dos exames adequados para o check-up oncológico é idade, história familiar e fatores de risco pessoais. Então o check-up oncológico é personalizado e quem quiser agendar uma consulta de check-up oncológico vai ser super bem-vindo, tá, é um prazer, né, será um prazer atendê-los. E aí eu vou acabar contando, né, uma história para vocês. Eu atendi um paciente hoje que ele é um brasileiro, mas ele mora em Taiwan, né, hoje eu atendo pacientes pelo mundo todo através da telemedicina, ele tá em Taiwan. E ele fez um diagnóstico de um câncer de intestino, metastático ao diagnóstico, metástase pulmão, fígado e ossos aos 53 anos. E aí ele falou, doutora, nunca ninguém me falou que precisava fazer a colonoscopia a partir dos 45 anos. Se eu tivesse feito esse exame, talvez eu poderia ter evitado, né, um câncer metastático. E aqui, gente, fico alerta, façam colonoscopia. Colonoscopia é um exame preventivo, que pode sim fazer um diagnóstico precoce de um câncer de intestino e pode sim retirar um pólipo que tá lá no seu intestino e que pode, com o tempo, se transformar num câncer. Então eu faço aqui um apelo. E pra finalizar as perguntas, e já vou pras perguntas de vocês que estão aqui ao vivo, é sobre a pergunta da Simone, que ela pergunta, fala que o tio dela, ele faleceu de câncer de esôfago, mas estava relacionado à bebida alcoólica. Então, se ela corre riscos, se isso conta como história familiar. Então, Simone não conta, né, como história familiar, o seu tio que teve o câncer relacionado ao estilo de vida. Porque isso não é fator genético, isso é estilo de vida. A gente sabe que em 85% das vezes o câncer tá relacionado não a fatores genéticos, mas a estilo de vida, que é sedentarismo, alcoolismo, tabagismo, sobrepeso. 15% das vezes nós temos fatores genéticos associados. E existe ainda uma zona cinza ainda na medicina e na oncologia, onde pacientes muito jovens têm diagnóstico de câncer e não é evidenciado nenhum gene no exame genético, porque alguns genes ainda não são conhecidos pela medicina. tá? Então, achei muito legais essas perguntas e agora a gente vai para as perguntas de vocês. Agradeço vocês que estão aqui no Café com a Doutora Vivian comigo. Peço que vocês, né, que não conhecem, que não estão inscritos ainda no canal, se inscrevam no canal do YouTube, que é a Doutora Vivian Koski, ativem o sininho de notificações, deixem lá nos comentários de onde que vocês estão vendo o vídeo, se o vídeo ajudou, contem lá sua história, é muito legal, porque vocês podem também, através dos comentários lá do YouTube e também aqui do Instagram, ajudar outras pessoas com os exemplos de vocês, né, com as histórias de vocês. E convidem mais pessoas para participar aqui dos nossos encontros, para disseminar informações. esse é um convite que eu faço para vocês e não se esqueçam de deixar um like no vídeo do YouTube, tá bom, gente?